Nós estamos no quinto versículo e já nem lembramos do Criador, é ou não é? Ou alguém aqui estava pensando no Criador ao longo desses versículos? Estava? Lembra-te de quem? Do teu Criador, e no quinto versículo já estou pensando em mim e ficando desesperado. O problema do ser humano é esse, ele não consegue lidar com a sua crise, ele sabe que ele está numa ladeira descendente, um escritor antigo dizia que a vida é uma doença incurável, um dia mais é um dia menos, por isso que a gente fica desesperado quando a vida vem contra a gente com essa fúria toda, só que a grande alegria do cristão é diferente, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo fosse derramado, até os velhos teriam sonhos, o que significa isso? Na minha velhice, o Espírito é capaz de me energizar a tal ponto, que eu compreendo que a glória de Deus em mim, faz com que a minha alma jamais envelheça, eu sei que a minha luz não fica velha, ela não empalidece, porque existe em mim uma força soberana, suprema, que nunca se rende aos dias, sabe por quê? Porque ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, que alcancemos um coração sábio, eu aprendo que Ele é alfa e ômega, começo e fim, se eu estiver nele, até a minha velhice é lugar abençoado na sua casa. Eu termino a vida glorificando ao Deus que andou comigo em todas as trilhas que eu passei na história, eu sei que a minha luz não se apagou, porque a glória de Deus que habita a minha alma continua a mesma. Uma senhora, 87 anos, o marido morreu, ela não tinha filhos, então sabe o que ela fez? Sozinha na vida, resolveu ela mesmo se internar num asilozinho. A moça de 18 anos, a enfermeira vai levar ela para o seu quartinho, e ela toda feliz, com um sorriso no rosto, parece uma criança indo para um playground. A mulher olha para ela, acha estranho e diz, olha, seu quarto é bem pequenininho, tem só uma cortina com umas florezinhas, e ela dá um sorriso e diz, eu adoro aquelas flores. E a menina acha estranho e diz, mas a senhora está indo para um asilo, não tem ninguém, um quartozinho, um cubículo, com uma simples folhazinha lá na parede, que parece uma visão só, é uma cortinazinha qualquer. A moça, a senhora, olha bem para aquela moça e diz assim, minha filha, você é jovem, eu vou te ensinar duas grandes lições da vida. Primeiro, sou eu quem define lugares, eu sei que o quarto é bom para mim, portanto o quarto é bom para mim, para mim aquela cortina é maravilhosa, portanto ela é maravilhosa, eu defino o meu lugar. Segundo, a vida é como uma conta bancária, você só saca aquilo que depositou, portanto deposite na sua própria vida a confiança que você tem para ser, e acredite, se Deus estiver em você, não há quarto que seja feio, qualquer lugar onde você estiver, existe uma celestialidade que divide o ambiente com você. Glorifica a Deus hoje pelo tamanho da sua casa, pode ser pequena, grande, glorifica a Deus pelo tamanho da sua igreja, glorifica a Deus pela família que você tem, é sinal que se Deus mora lá, a glória de Deus habita, a luz está acesa sobre as nossas casas. Glorifica a Deus essa noite, exalte ao Senhor agora, pela oportunidade que Deus está te dando aqui. Agradeça a Deus hoje, em nome de Jesus, fala Senhor obrigado, esse é meu culto a ti aqui hoje, eu estou aqui hoje, glorificando o teu nome, feche seus olhos por um momento, faça isso, faça esse momento de culto com você agora, aplique essa palavra a sua vida nesse momento, Senhor obrigado, porque a minha vida te pertence, obrigado porque a luz que há em mim não vai se apagar, obrigado porque se ela se apagar, o Senhor vai acender de novo, porque a glória que habita a minha alma, a unção que desce sobre mim não tem limite, Pai. Oh irmão, em nome de Jesus, não perca a oportunidade de fazer seu culto a Deus aqui não, faça isso agora, em nome de Jesus, diga para Ele, Pai, obrigado, obrigado, obrigado porque a minha maior alegria ainda é brilhar, Senhor, enquanto eu estiver brilhando, é porque eu tenho vida, enquanto eu estiver brilhando, é porque ainda sou igreja, ainda dou a direção histórica para o mundo da crise. Oh irmãos, como é bom estar na presença do Deus que pode acender a sua lâmpada, como é bom estar na presença do Deus que pode reacender as antigas chamas, como é bom estar na presença de Deus que pode hoje, de novo, devolver a você a centelha da vida. Com a permissão do pastor, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, de sermos ovelhas do seu pasto, de sermos chamados para a sua glória, de vivermos essa celestialidade tão linda que é, ter a luz de Deus em nós. Sabe o que me assusta às vezes? Eu tenho às vezes a sensação, na maioria das igrejas onde a gente anda hoje, a sensação estranha, de que muita gente já não consegue acreditar na presença de Deus. É estranho isso, do ambiente da fé. A presença de Deus, se Deus não existisse, absolutamente nada teria sentido, nem significado. Eu falei numa igreja esses dias, tem gente que está querendo ir para o céu, já com aquele sentimento assim, se tiver uma boquinha para mim lá, eu já faço um condomínio sagrado por ali. É gente que está pensando só em rua de ouro, muro de cristal, árvore da vida, e é uma série de coisas. Irmãos, sem a presença de Deus, tudo isso aí é lixo. É a presença de Deus quem confere significado a tudo que existe lá. Céu é presença de Deus. A ausência de Deus é o inferno. Se você hoje ama a presença de Deus, você já antecipa a realidade celeste. Já está vivendo aqui, o desejo maior. Por isso sente saudade do encontro com o Pai. Tomara que na sua alma hoje exista essa chama, esse desejo imenso de encontrar com o seu Pai, com a luz que acendeu, a luz que te habita. Pai Celeste, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui essa noite, que escutaram essa palavra. Acende a nossa lâmpada aqui, Senhor. Que a nossa luz, Senhor, seja colocada no alto do monte. Livra-nos da tentação do materialismo sem alma, vazio, estranho. Livra-nos, Pai, da tentação de vivermos uma espiritualidade que esconde as coisas. Livra-nos da tentação de uma espiritualidade baseada em nós, debaixo do vaso. Livra-nos da tentação de uma espiritualidade da cama, da ociosidade, do sexo desvairado. Que tenhamos uma espiritualidade do encanto, Pai. Que mostra a Tua luz para o mundo. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que a Tua palavra agora venha a acender as nossas lâmpadas aqui. Pai, que a nossa chama que existe em nós, possa mais uma vez, ser acesa. E que o clarão, o fulgor dela, atinja todas as espiritualidades em cinzas que porventura existam aqui hoje. Para que o mundo creia que o Senhor nos enviou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Meu melhor a Ti, eu darei. Pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação é saber que nada me faltará. Pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se engenhe de graça.